Fala galera, eu sou o Paulo e segue aí o canal para vocês terem mais dicas como essa. E hoje eu venho falar para vocês do Serum Hialurônico 1.5, que é a quantidade de ácido hialurônico presente nele, da Dermachem. Primeiro de tudo, eu achei interessante a marca frisar que ele não é um serum hidratante, que ele é um serum que mantém a hidratação da sua pele. Então é o seguinte, ele é de uso diurno. À noite você passa um hidratante mesmo e durante o dia ele. Ai Paulo, mas ele não hidrata? Hidrata sim, mas ele serve mais para segurar essa hidratação que você fez no dia anterior. Ele tonifica também a pele e ele tem um efeito dessensibilizante, que para pessoas que têm peles muito sensíveis é excelente. Ele tem também alguns ativos que melhoram a luminosidade da pele. Gente, luminosidade e oleosidade são diferentes, tá? Melhora a luminosidade da pele e uniformiza um pouco o tom, clareando pequenas manchas, pequenas marcas de acne, sinais de acne. Então gente, vale a pena até mesmo porque é um produto barato. Pode ser usado com maquiagem, embora como ele é um serum de uso diurno, aplica ele e logo em seguida o seu protetor solar. Valeu, tchau tchau!